Já já, como sempre, Cuiabá é com um clima abaixo de zero e eu aqui curtindo esse clima maravilhoso. Estamos agora aqui na frente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, onde ocorre a oitiva com o ex-governador Silvão Barbosa. Pois bem, foi uma CPI instaurada aí para as investigações contra os incentivos fiscais na gestão do ex-governador, repassada de forma irregular. Acompanhe nas imagens de Rony Santos um pouco do que ocorreu nessas oitivas aí. Por que o senhor assinou um decreto com esse teor sem que essas empresas tivessem sido vistoriadas pelo CDI? Como é possível que essas três empresas tenham passado pelo complexo rito do Prodeic em um único dia, 1º de setembro de 2011? Além disso, a análise do pedido de enquadramento possibilitou verificar que a data de entrada da carta-consulta, 12 de setembro de 2011, é posterior ao protocolo do pedido de enquadramento do Prodeic, 1º de setembro de 2011, em flagrante descumprimento aos trânsitos obrigatórios da lei do Prodeic. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Por que razão o senhor assinou o termo de acordo, protocolo de intenções, 32 dias antes da entrega da carta-consulta pela empresa? Porque o senhor assinou o protocolo de intenções, mas não editou os decretos de enquadramento e fruição da empresa A no Prodeic, tal como exige a lei 7.952.403, permitindo que ela fruísse do benefício irregularmente, ex-governador Simbal, com o fundamento legal do decreto nº 2.958.2014. Por que o senhor assinou um decreto ilegal que viola claramente os limites do Prodeic? O senhor tem censa de que esse decreto nº 2.598.2014 foi utilizado como forma de convalidar o número dos benefícios fiscais ilegais concedido no Estado de Mato Grosso? O senhor tinha algum interesse pessoal ao convalidar esses benefícios irregulares? Vocês não têm noção, aqui, senhores deputados, até com a grande maioria que me conhece, não têm noção de como eu estou me sentindo até para cumprir aqui o preceito legal pedido dos meus advogados em relação a tudo. Eu não tenho dificuldade nenhuma de esclarecer todas ou quase todos os questionamentos que foram feitos na mesa. Porque não é olhando a lei em si que foi editada, só o decreto em si, só, que foi editada. Eu falo isso porque eu me sinto angustiado por conhecer o Estado, o Estado de Mato Grosso, militando 22 anos consecutivos, com dedicação exclusiva para o desenvolvimento desse Estado. Porque nada se muda, nada se faz, nada se pode se fazer na arbitrariedade. Só pela vontade do governo. Existem leis, as leis do governador não tem autonomia de fazer sozinho. Nas decretos você põe, ele tem determinado momento, ele acaba, ele é revogado, e assim por diante. Tem, olha, tem várias obras, as obras eu não vou entrar nelas, até porque tem uma comissão aqui, que é específica, que já me convocaram, aí mudaram, foi mudado, antes era VLT, aí mudou o objeto que é para obras da Copa, eu estou aguardando também, e me colocando à disposição, para mim, para falar de tudo o que foi feito, as transformações, as oportunidades que nós tivemos, e que deixamos, para que Mato Grosso possa avançar ainda mais. Em momento algum, eu não tenho, da minha parte, eu queria clavar, que foi vazado em informações por parte da CPI de votos, Eu sempre me coloquei à disposição dos senhores, e vou continuar à disposição dos senhores. Governador, o senhor tem vergonha de estar preso? Eu já falei, por orientação do advogado. Governador, o senhor vai vir na CPI, tá só? Obrigado, senhores. Ok, Jajá, então isso aí foi o que você acompanhou nessa oitiva do ex-governador. Infelizmente, toda a proteção possível para ele, não conseguimos ter acesso para ele dar uma palavrinha, e não me respondeu se ele sente vergonha em estar preso. Com a imagem de Rony Santos, Arthur Garcia para o programa Fiscal do Povo. E aí Rony Cyclone E aí E aí E aí E aí